Rui Maria Pedro já se tinha declarado, no passado, a Manuel Moreira, ator que passou pelos moranos com a Zucari e que trabalhou com o filho de Júlia Pinhar na peça Avenida Q. E foi durante o longo período em que esta esteve em cena que as coisas entre eles acresceram, apesar de já se conheceram há muitos anos. A revelação deste amor em direito na rádio deixou Rui Maria Pedro envergonhado. Tudo aconteceu recentemente quando Manuel Moreira foi um dos convidados às manhã da Mega Eats, revelando qual foi a pessoas que queria evitar a quando da digressão do Avenida Q. Quem foi a pessoa que menos querias ver durante o Avenida Q? Perguntou Rui Maria. Manuel Moreira, Rui Maria Pedro, me era a Rita Clué. A outra foi o Rui Maria Pedro, porque tive uma cruz pelo Rui a meio do Avenida Q. Então era difícil, mas foi uma coisa que durou meia dúzia de dias e depois passou. Foi super constrangedor porque nós somos muito amigos, mas pronto. Mas tudo ficou bem? Acontece. E agora somos manas? Explicou Manuel Moreira. Rui Pedro mostrou-se envergonhado com a revelação.